Oi e Mac bora Bora Brasil tô torcendo muito para o Brasil ganhar rapaziada eu sei que o Brasil tem potencial para isso é o homem joga bem que ser o único joga bem que esse herói tigreau Mac pega esse level 2 logo mix aí daí velho for so flash já pego level 2 na midline ali filho sai daí você pega o level 2 na midline feio sai daí Nix pega o level 2 na midline para você ter a segunda habilidade velho só que a primeira você não vai ter nada pega o level 2 e os caras tá jogando com medo velho eu tenho que jogar sem medo fio e eu já vi que o Nix tá com medo de jogar porque ele nem tá pensando já era para ele ter pegado level 2 tirado meia barra do cara ali já porque só só com mais que eu não dá no comba caloe e aí quase que o Luiz tomou first ele não vou te ler e aí 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 você voltou base certo nasceu aí boa já dá isso aí como na casa como na cara é isso aí já vai o homem já vai puxando a turtle já vai fazendo aquela proteção é isso aí é isso aí Brasil vai vai não deixa encostar vai ali Mike vai ali filho não deixa dragão vir para cima não boa pegou pegou o nix pegou o homens pegou a turtle vai para cima vai para cima vai para cima homens vai para cima do cara velho vai homens vai 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 boa isso Brasil isso é isso caralho aí aí já voltou é que vai homens vai homens vai ah errou mas não podia errar desse jeito você errar uma flecha dessa já tá demonstrando medo para o cara já joga certo o bagulho feio e aí e aí e aí e aí e aí e eu vou ficar muito puto se o Brasil perder porque o Brasil começou bem e aí 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 ele vai querer o show não pode fazer nada ali o show vai perder tempo tá perdendo farm tá perdendo XP e aí não esquece que a turtle lá em cima não esquece que a turtle lá em cima e aí que que o Luiz tem que fazer agora o Luiz tem que levar não tá errado o Luiz tem que limpar a boot line para subir para a turtle e aí já tá errando na rotação olha o Holmes lá embaixo Luiz não era para tá aí era para o Luiz tá limpando a boot e aí e aí e aí era para o Luiz limpar a boot para subir lá em cima para fazer a turtle tá errada a rotação tá errada a rotação olha a turtle e aí a sua segunda turtle e aí e aí ah entendi eles inverteu line o K já foi boot o Luiz foi top agora eu entendi o tigral vai ter que voltar à base eles não podem começar a turtle sem o tank depois ele que o cloud dele já tá subindo o cloud dele já tá subindo o cloud dele já tá subindo o k já ta subindo também o cara já tá subindo também pegar o Luiz minha barra não foca o show por que o show é o tanque e aí Tá mech, tá mech Abre a visão ali na brush de baixo O cara ali, velho Horrível, horrível O Tigreal tem que abrir a brush Deu bom ainda Cuidado Boa Finalizou o Yuzong O jogo tá pegado Tá gostoso, o jogo tá bom Ah, Luiz levou a bootline Mechada Já saiu na frente, o Brasil tá na frente Uma turtle e uma torre Não tem problema, o Brasil ainda tá na frente Perdeu uma turtle, mas não tem problema Tá na frente ainda A torre substitui Uma torre substitui Para uma turtle, então eles estão com 100 Eles estão com farm Na frente Sabe o que eu acho? Double kill do Tigreal, mano Sabe o que é pra mim isso aí? Isso aqui pra mim é um lixo de tanque Esse Mike aí não sabe jogar de tanque, velho Um cara desse não pode pegar um Tigreal e fazer o que ele fez aqui Ele não pode pegar um Tigreal e fazer o que ele fez aí Ele foi o último a morrer Pegou duas kills, mano O cara não pisou de Tigreal Ele não abre brush Ele fica parado Ele não puxa a frente Ele não luta Ele não flash Ele não faz nada de Tigreal, velho Ele não abre Ele não abre Esse único jogo é um jogo que tem mais de 0,1 de um jogo, por que acha que é um jogo? Você não tem mais de 0,1 de um jogo, por que acha que só a gente tem mais de 0,1? A gente olha que não está conseguindo! E o jogo poderia chegar para você, mas acho que é muito bom! Tem mas dela estaria bem, mas a gente não tem mais de 0,1. Mas... O jogo é o jogo do jogo! Você não pode usar o jogo do jogo! Você é o jogo do jogo do jogo! Tem mais um jogo de jogo! E o jogo é o jogo! O jogo tem mais de 0,1. Terceira turtle Vai, mano, tanca o dano da tartaruga Tigral, fica dentro da tartaruga Tanca o dano, se os caras vir Tá errado, não foca o show O show é tanque, é rotação, para de ser noob O show colocou Espantou 4, para de ser noob Para de ser noob, velho Pelo amor de Deus, sério O show não tem dano O show é tanque, velho O Luiz levou lá Era para o Brasil estar com essa tartaruga Aqui também, velho Tanca a tartaruga, cara Não foca o show Vocês estão noobizando Esse mic aí Não dá, velho Pegou o Claudio Puxou o Claudio, tirou O Luiz finalizou ali em cima A faixa, jogou bem agora o Brasil Só que eu não tô vendo o tanque, mano Tá todo mundo jogando Cabral, Nix Tá todo mundo Menos o Mike, velho Boa E eu falei pra não deixar essa porra desse dragão open, velho Mas tá bom Mas tá bom, né Eu que tô lá, né Boa, Luiz tá jogando muito Finalizou até o dragão Nice Luiz tá jogando muito Que será aí Tá jogando bem O Luiz tá jogando demais Eu acho que o Mike Ele tem que ficar de olho na faixa Na ultimate da faixa Porque tem como ele empurrar a faixa e cortar a faixa Entendeu Eu acho que o Mike Ele tá faltando Ele, tipo Em vez dele lutar no dragão Ele luta Ele pode lutar no Claudio Ou no Hayabusa Mas vamos ver, né Às vezes ele não tá jogando agora Às vezes ele acaba fazendo uma play aí Que pode virar o jogo Pode dar uma solução aí Ah, o Nix usou o portal pro Luiz Lá embaixo Defender a bootline Tá certo Nix falou Vou usar o portal lá embaixo Você entra no portal Luiz Defende lá a bootline Posicionamento O Lord nasceu Ainda é o Lord fraco O Mike vai abrir na brush Vai passar na visão O Luiz não pode sair da bootline Porque tem Hayabusa O Hayabusa limpou E já foi pra cima Então o que que acontece Vai ficar 5x4 O Brasil não pode fazer TF Fez TF O Mike morreu Os cara da Evo Aproveitou o Xing x4 Tirou o Tank Fez o Lord Quase que o Nix roubou o Lord Ah, mas não tinha que fazer O Nix tinha que fazer isso mesmo Ele arriscou Pra tentar roubar o Lord Eu farei o mesmo Eu farei o mesmo também Você viu O Hayabusa limpou a bootline E subiu Entendeu Aí os cara já forçou a TF Porque daí fica 5x4 Enquanto o Luiz Estava embaixo Segurando a bootline O Hayabusa subiu E forçou a TF E fez o Lord Mas ainda assim Até agora Eu não vi uma ult Uma flash Do Tigreal Não vi ele fazer uma play Mano O Hayabusa vai ultar A flash ultar Lá na flash A flash ultou Ela não tem como Motou lá de longe O que aconteceu? Travou o jogo Véu Botou Mano O Brasil Tá perdendo Por causa do tanque Véu Vocês vão me desculpar Mas faltou tanque Na Dream Max Apalagi dia Sekarang Ud Minha Holy Crystal Mas Medica Demens Luar Biasa Sali Dan Kali Ini Mas Mas Crucial Boat Tem 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 eleva no especialista também barras eu acho que eleva e eu apenas far um também o a o Os caras devem ter ficado muito puto com o Mike, velho. Porque aquela play ali que o Mike fez, que ele roubou duas kills e foi o último a morrer, foi o que acabou com o jogo, mano. Tá ligado? Por isso que é foda, mano. Um erro é fatal. Por que que os caras da Evo vai fazer agora? Vai administrar o jogo, vai... Man, só vai fazer o segundo Lord e vai dar GG, velho. Tá ligado? O Brasil vai perder a primeira partida. Quem que ele pegou ali? O Shou? Nossa, mano. Cara, o Mike é tão ruim, velho, que o Shou... O Shou tá startando, velho. Tá chutando ele, velho. O Shou pegou o Tigreal e jogou o Tigreal lá pro time dos caras, velho. Mano, é muito ruim esse Mike, cara. Vocês vão me desculpar, vocês podem hatear, se pode falar o que vocês quiserem. Mas esse Mike aí, ó, afundou. Wow, wow, wow. Evo S.G. Mereka...